O maior orgulho vai ser um bom mineiro Ainda mais aqui, que eu perco pro Juazeiro Nossa gigante torcida é mesmo sensacional Eu vou pra série B e continua tudo normal Uai, uai, sou da terra do queijo Fui eliminado pro time do Juazeiro Eu faço parte da maior torcida Na série B eu sigo a minha vida Copa do Brasil está no ar, é a Copa do Nordeste Só tá dando time nordestino, vim até aí homenagear vocês Pra gente começa hoje contra o Curitiba Mas o campeonato já tá rolando Rolando também muitas cabeças Cabeças vão rolar, cabeça de porco, cabeça de raposa Os desclassificados para as oitavas já começaram a aparecer A Copa do Brasil 2021 já começou sensacional Com o Palmeiras não tem mundial Sendo eliminado pelo glorioso CRB de Alagoas Que delícia, vivo Nordeste, cabra da peste Eliminação atrás de eliminação dos porquitos O que será dos porquitos? Quase todos nos pênaltis, né? Esses campeonatos aí que eles foram eliminados Gente, chama o Gabigol pra fazer um tutorial de pênaltis Quer dizer, se você encontrar o Gabigol Porque a gente também tá procurando Se encontrar o Gabigol diz que é pra ele ligar aqui pro Flamengo Já agradeceram hoje por você não ser palmeirense Já agradeceram seu pai, seu tio Por ter te passado essa herança linda de ser Flamengo Agradece aí Muito obrigado Quando é que vão decretar a prisão de quem comparou o Abel Ferreira com o Jorge Jesus, hein? Prisão perpétua Tá aqui, ó Código Penal, artigo 28 Pelo amor de Deus, o Jorge Jesus fede a título O Abel fede a porco, véi Fede a eliminação O outro já eliminado da competição foi o Cruzeiro Foi o Cruzeiro Pelo Juá Zerense da Bahia, né? E vivo Nordeste, cabra da peste de novo Esse campeonato na próxima fase, meu filho Só a maioria do time vai ser do Nordeste O Flamengo vai encarar aí os nordestinos Vai ser praticamente o Flamengo jogando a Copa Nordeste E vamos ganhar a Lampions League Hoje tem Flamengo e Curitiba E a coisa não tá muito boa não, tá? Vou até tirar aqui que o negócio tá feio mesmo A coisa não tá boa não O Gabigol não apareceu O Gabigol não apareceu Pelo menos até agora Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui O Gabigol sumiu E vamos ter muitos desfalques Por causa da merda da seleção brasileira O Pedro e o Gerson foram poupados E aí, segundo apurou a reportagem do jornalista Vene Casagrande O Pedro e o Gerson foram poupados Porque eles foram jogar contra o Sérvia E aí não dormiram depois do jogo Porque eles tinham que embarcar cedo Pra conseguir chegar em Curitiba Acho que o voo era 5h30 da manhã Eles iam demorar cerca de 33 horas Pra chegar lá, gente Juntando conexão Espera em aeroporto, né? Quem viaja sabe o tanto que é desgastante O tal do aeroporto E a dona CBF não disponibilizou hotel Se quer uma sala VIP no aeroporto O aeroporto tem sala VIP Dá pra descansar Disponibilizou nem um colchãozinho Pra colocar ali no chão no aeroporto Sem contar que o jogo de hoje Foi antecipado para as 19h O que diminuiria ainda mais o tempo Pra eles descansarem e se recuperarem Lembrando que os voos são de responsabilidade da CBF Os voos, a logística e tudo mais Pelo menos isso, né? De responsabilidade da CBF Vamos lembrar aqui que o Flamengo não é obrigado a emprestar jogador pra seleção olímpica, né? Pra saber por que que libera Por que que libera? Sobre Everton Ribeiro e Gabigol Eles estavam disputando jogos lá na eliminatória A logística pra eles era mais tranquila E o Flamengo contava com esses dois jogadores Tanto que o Flamengo tweetou, olha aí Que contava com os jogadores Inclusive estão na lista de relacionados Everton Ribeiro chegou em Curitiba ontem à noite Como combinado Mas e o Gabigol? Ah, onde que tá o Gabigol? Eu se eu fosse Flamengo Ia procurar lá debaixo da mesa do cassino Sei lá, vai que ele tá lá O que ocorre é que o Gabigol se machucou Sentiu dores, sei lá A CBF disse que ele sofreu um edema O Flamengo disse que esse laudo foi inconclusivo Parece que temos aí uma disputa De quem tem o direito de dizer se ele tá apto a jogar ou não É o Flamengo? É a CBF? É o próprio Gabigol? Não tem Gabigol Não tem Pedro Mas tem Rodrigo Muniz Que provavelmente será o nosso atacante titular Teremos Muniz em campo E a esperança da lei do ex acontecer em favor do Mengão hoje Lembrando que o Rodrigo Muniz ficou emprestado pro Coxa por 40 dias O Flamengo não chega a uma decisão de Copa do Brasil desde 2017 Quando nós fomos vices pro Cruzeiro Eu tava lá Foi triste, foi horroroso Eu odeio o Muralha e o Diego Ribas por esse dia Vamos que vamos que a classificação vale 2 milhões e 700 mil reais Nos cofrinhos do Landim Saudações de Brunegras, bom jogo pra nós Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau